Bom dia, bom dia a todos. No decorrer dos próximos dias ainda segue chovendo de forma bastante expressiva na região norte. As pancadas agora ganham bastante intensidade e isso segue favorecendo a manter a umidade elevada do solo e por conta disso segue beneficiando também o desenvolvimento das pastagens. A umidade do solo já se encontra elevada na maior parte da região com níveis alcançando até 100% nas áreas em rosa. E no decorrer do próximo período ainda segue chovendo de forma bastante expressiva na maior parte da região mas é no Pará onde ocorre os maiores acumulados de chuva pode alcançar até 100 milímetros. Ao longo do segundo período as chuvas perdem um pouco de intensidade na região. Os maiores acumulados agora não devem passar de 30 milímetros entre o estado do Amazonas. No restante da região norte as pancadas seguem ocorrendo ainda de forma bastante abrangente. Mas é ao longo do terceiro período onde as chuvas voltam a ganhar bastante intensidade na região. São esperados acumulados de chuva de até 130 milímetros no estado do Amazonas. Segue chovendo ainda de forma bastante abrangente em todos os estados da região norte e isso mantém a umidade elevada do solo e segue beneficiando o desenvolvimento das pastagens.